Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas depois de um tiroteio no distrito de Floresta, zona rural de Central de Minas. Segundo o registro policial, o caso se deu no sábado e a dupla fugiu, sentindo a cidade de Capixaba, de Mantenópolis. Roberto Tomás está chegando com os detalhes dessa ocorrência pra gente. Bom dia pra você, Tomás. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. Nico, uma tragédia realmente que aconteceu no sábado no distrito lá de Floresta. Na verdade, João Paulo Dias de Oliveira, que estava participando de uma festa no distrito de Ferrujinha, com a namorada mais dois amigos. Em um dado momento dessa festa, uma pessoa, segundo informações, cantou a namorada de João Paulo, que não gostou da história e foi tirar satisfação com esse homem, ele e um dos amigos. Chegando lá não teve briga com esse homem, eles não brigaram, e sim decidiram sair e ir embora pra Central de Minas. Segundo informações, quando eles passavam pelo distrito de Floresta, uma moto aproximou e o Ugarupa atirou várias vezes contra o veículo, atingindo por três vezes o João Paulo. A namorada dele recebeu um disparo de fogo na testa de raspão, teve um corte, um dos amigos foi atingido, um rapaz de 19 anos foi atingido na perna e também na costela, um outro amigo de 23 anos foi atingido no glúteo esquerdo. Esses jovens conseguiram sair de dentro do carro, mas o Paulo teve morte confirmada no local. Um dos amigos ainda tentou conduzir o carro até a cidade de Central de Minas para tentar ajudar o amigo de 25 anos que já estava em óbito. Segundo informações, a namorada do João Paulo, uma moça de 20 anos de idade, ela entrou em pânico e não conseguia parar de chorar e gritava muito de tanto susto desses homens, do ataque desses dois homens. Segundo informações, eles fugiram com o destino a Mantenópolis e ainda não foram encontrados. A polícia pede ajuda de quem viu alguma coisa e também colhe informações e imagens do sábado naquele local para poder cruzar informações e tentar encontrar esses dois autores, já que um pilotava a moto e o garupa foi quem atirou. Então a polícia pede, encarecidamente, que ligue para o 181, que é o disco de denúncia, para aí colher mais informações e tentar solucionar a morte desse tão jovem, 25 anos, o João Paulo Dias de Oliveira, que era morador da cidade de Central de Minas, com a Média. Obrigado, Tomás. Quem tiver informação, passa no 181 ou no 190 para as forças de segurança, né? Obrigado daqui a pouco. Você está de volta aqui no Balanço Geral.